Olá, quarta semana do mês de abril, vamos falar hoje dos princípios éticos do amor exigente, quarto princípio ético, respeitar e cumprir as regras dos grupos que você participa. E a palavra em evidência neste princípio é obediência, e como é importante a obediência que precisamos ter nos grupos aonde nós participamos em relação às suas regras. Um exemplo simples dentro do amor exigente, regras de partilhas, retornos e metas. Todas as semanas, quando vamos a um grupo de amor exigente, precisamos partilhar com um tempo determinado e respeitar este tempo, obedecer este tempo com a maior verdade possível e imaginável. Depois eu me calo para ouvir os retornos do grupo, baseados no programa do amor exigente, baseados na vivência de cada um dos participantes. E aí eu me coloco uma meta, cumpri a meta da semana passada, fui obediente, coloco para a próxima semana, para esta semana que eu vou vivenciar uma nova meta. É assim dentro do amor exigente. Obediência às regras. Não precisamos ser vaquinhas de presépio. Vamos obedecer às regras dos grupos que nós participamos, sim. Se por um acaso discordamos delas, é melhor que saiamos do grupo. É melhor que não estejamos indisciplinados, desobedientes em relação ao que nos foi proposto. Estou aqui com o encarte do mês, com o encarte da revista E, que eu convido você a ler. Ele é muito importante, ou aqui presencialmente, manualmente, ou no nosso site. Não deixe de ler aquilo que o amor exigente prega nesta semana para você e seus grupos. E assim você estará sendo obediente ao nosso programa. Paz e bem e até breve, queridos amigos do amor exigente.